A segunda Copa de Ginástica Rítmica de Pato Branco teve a participação de mais de 50 atletas adulto, infantil e pré-infantil no Centro Municipal de Ginástica Rítmica. Pato Branco já tem em sua equipe atletas de alto rendimento que integram a seleção brasileira e recentemente estiveram em competições internacionais. O ginásio lotou com o público acompanhando as apresentações das ginastas emocionados com o crescimento técnico das atletas patobranquenses. As pequenas atletas começam a demonstrar firmeza nos movimentos e estão motivadas. E como é que é apresentar na frente do papai, da mamãe, de todo mundo aqui? Dá um nervoso? Dá. Como é que faz para encarar esse nervoso? A gente só vai lá e apresenta, né? Nós, na verdade, nós temos que respirar e focar no que nós temos que fazer, daí nós conseguimos normar. São exercícios difíceis? Sim. Acaba dando um nervosismo no coração e daí você acaba ficando ansiosa demais, fica animada e daí tem que pensar na sua coreografia e não nos outros, porque daí senão você vai ficar mais nervosa ainda e vai errar alguma coisa. Horas intensas de treinamento para apresentar os movimentos difíceis de um esporte que exige músculos, elasticidade e concentração da atleta. Ana Letícia está motivada e pretende crescer no esporte. Eu comecei com sete anos, aí eu fui vendo que era um negócio muito bom para mim, que eu ia ser muito boa nisso e fui tentando. Uma tarde de grandes apresentações de nossas ginastas através do projeto que já atende mais de 400 crianças e adolescentes. Ver a alegria, a felicidade dessas crianças não tem preço. Isso que nós queremos, o futuro de uma criança, alegria, o amor, a felicidade. E pode ter certeza, Beto, esse é um dos projetos de ouro, porque vocês vão ver uma medalha de ouro numa Olimpíada. A vice-prefeita Ângela Paduan destacou que as crianças que participam do projeto têm apresentado evolução no comportamento familiar e no rendimento escolar. Tem sido algo muito positivo. O esporte traz isso, a ginástica traz isso, né? O que é trabalhado dentro aqui do treinamento acaba reverberando em todos os aspectos das crianças. Na escola, nas relações familiares, nas relações entre amigos. E com certeza uma bagagem e um senso de responsabilidade e disciplina que é carregado por toda uma vida. São aprendizados que estão sendo enraizados dentro da formação dessas crianças e que vão perpetuar durante toda a vida. Obrigado. Amém.